Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas trazendo para vocês um assunto muito importante para todos os colecionadores, tanto antigo, principalmente os atuais, os mais recentes que às vezes compram uma moeda aí pensando que é verdadeira e não é. Então vou estar aqui mostrando a moeda da bandeira, o que está acontecendo, tem muita gente comprando moeda aí enganado. Então todo cuidado é pouco, vou mostrar para vocês a diferença entre a verdadeira e a falsa. Antes peço aí a todos que não deixem de se inscrever no canal, ative o sininho, deixa aquele like que eles vão ser muito importantes. Uma dica importante, estou deixando lá na descrição, link da Amazon, está chegando Natal, Ano Novo aí e a Amazon está com oferta de celulares, Samsung, estou deixando lá na descrição alguns links para vocês dão uma olhadinha. Qualquer coisa que vocês forem comprar aí no Natal, Ano Novo, vem no meu link, você compra para me ajudar também e aí acaba você comprando mais barato. Então vamos aqui a moedinha da bandeira que teve pouco mais de 2 milhões de peças, 2 milhões e 15 mil. Então é uma moeda muito procurada, demanda muito grande, tanto aqui no Brasil como no exterior. Então eu queria que vocês prestem atenção em um detalhe, primeiro detalhe, olha o posicionamento aqui do mastro da bandeira. Essa aqui é a moeda falsa, a fotografia da moeda falsa. Isso aqui é verdadeira, ela cruza de baixo até lá em cima, certo? Outro detalhe importante, isso que é o mais principal de todos, cometer um erro grave. Aqui nos anéis olímpicos, tem dois baixos relevos. Aqui não, a moeda verdadeira ela não tem duas linhas, ela tem um baixo relevo. Aqui é baixo, deixa eu mostrar aqui, está vendo? É um baixo relevo. Então aqui já é a primeira, mais uma diferença. Outra diferença, eles fizeram isso aqui, olha, em baixo relevo. Isso aqui é a moeda verdadeira aqui, olha, é alto relevo. É alto relevo, certo? Então preste bem atenção nisso aqui, olha. Os anéis, baixo relevo, aqui é a falsa e dois riscos. Aqui a falsa está em baixo relevo, é verdadeira, é alto relevo, certo? Aqui está bem igualzinha, mas aqui tem diferença, certo? Isso aqui é uma moeda que no dia que eu peguei ela, é uma moeda que circulou bastante, olha. Essa moeda aqui está MBC, olha. Você vê que é uma moeda que circulou bastante, ela tem até um defeito aqui no dia que eu peguei ela no troco de pão. Deve ter uns três, quatro meses. Fiz um vídeo no mesmo dia, olha. Ela tem um defeito, uma falha aqui de... Faltando material aqui, moeda com defeito. Mas até agora não vi nada catalogado sobre essa moeda, 2012. Então, outra coisa também, os valores dessas moedas. Vocês vêem moeda, vendendo a moeda aí, 25 reais, 30 reais. Menos de 50 reais, desconfie que pode ser, se trata de uma moeda falsa. E você que tem sua moedinha verdadeira, independente de estado de conservação, é uma moeda dessa aqui mesmo. Não deve ser vendida por menos de 200 reais. Moeda rara, pessoal. Essa moeda aqui futuramente, daqui a 15, 20 anos, moeda que vai valer muito dinheiro essa moeda aqui, com certeza. Essa moeda aqui, aquela DH de 98, são os ícones das moedas do real. E essas moedas, qualquer errozinho que tiver, agrega muito valor na moeda. Tem moeda, essa aqui, com real duplo. Já é bem, bastante valiosa. Tem moeda inclinada da bandeira, já foi encontrada bastante valiosa. É verdadeira, em média, esses valores estão assim. É um MBC, 100 reais, soberba 150, flor de cunho 200. Então, vai olhando mais uma vez. Essa aqui é uma moeda, conforme eu falei, encontrada em circulação. Tem muitas ainda em circulação. Essa aí é MBC. Mas aqui eu tenho aqui uma flor de cunho. Eu guardo aqui junto com a coleção, todas as moedas da Olimpíada. Todas as flor de cunho guardadinhas. Viu? Essa aqui é flor de cunho, essa aqui. Tá bem de pertinho. Então, chegando ao final de mais um vídeo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.